Ainda na região, em Manhuaçu, a delegacia de furtos e roubos prendeu em flagrante a funcionária de uma empresa tentando depositar R$ 9.945 na própria conta. A equipe de investigação coordenada pelo delegado Guilherme Mariano suspeitava do desvio de grande quantidade de dinheiro de uma empresa, aproximadamente R$ 3 milhões durante o período em que a funcionária trabalhou na firma, o que será pormenorizado e confirmado pelas investigações. O advogado de defesa da mulher gravou uma entrevista e falou sobre o caso. Com relação à prisão da cliente na última quinta-feira pelo suposto desvio de cerca de R$ 2 milhões em uma determinada empresa em Manhuaçu, nós comunicamos que a justiça já colocou em liberdade desde o último sábado, tendendo o pedido da defesa, a cliente encontra-se livre para guardar o processo em liberdade. Os fatos não condizem com a realidade, trazem uma narrativa totalmente ilusória, lúdica, visto que aparentemente a empresa vítima vive uma confusão patrimonial tão grande, tão grande, que sequer os sócios ocultos daquela sociedade econômica sabem dizer a origem e a destinação dos valores e do patrimônio daquela sociedade. A defesa já comunicou, né, a ordem dos advogados do Brasil, sob sessão de Manhuaçu, acerca da instauração de procedimento defensivo de investigação para apurar aí os fatos que motivaram esse flagrante preparado. E a defesa vai se reservar, né, para trazer mais informações oportunamente quanto da audiência do São Julgamento, visto que a vítima também construiu advogado, então agora vamos manter um reservado, né, em questão de estratégia para na audiência poder comprovar a nossa cesta da cliente.